Fala meu povo, ae que o final de semana foi esquisito, foi diferente, a gente participou de um ritual pagão, e eu na frente dos meus pais que não entenderam nada, mas entraram no rolê, e vocês já vão entender tudo aqui, hoje a gente vai falar de The Third Day, e a gente vai falar por 12 horas, preparem-se que esse vídeo vai ser um dos maiores da internet brasileira, mas não, acho que a gente consegue dar uma resumida, será? De 12 horas, tá, a gente resume em duas horas, talvez, bom, The Third Day, pra quem não sabe, é uma das estreias da HBO para 2020, a minissérie está na metade, literalmente, então se você quiser acompanhar já a reta final, dá uma maratonadinha no começo, separe pelo menos 12 horas da sua vida, vocês já vão entender, a gente fez um vídeo de primeiras impressões, tanto de The Third Day, quanto da minissérie We Are, Who We Are, que foram duas minisséries que estrearam juntas agora, em setembro, na HBO, então se você não assistiu esse vídeo, clica aqui na descrição, que eu tô até confundindo as palavras já, que o link tá aqui, aquele vídeo tá sem spoiler, a gente só dá as primeiras impressões, esse vídeo aqui vai ter spoiler da primeira parte e da segunda parte, essa minissérie é dividida em três partes, é verão, outono e inverno, então este vídeo terá spoiler, estou repetindo, do verão e do inverno, não, do verão e do outono, que o inverno a gente não viu ainda. É, a gente só não vai dar spoiler do inverno, porque a gente não sabe, porque senão tá com ele spoiler do inverno. Não tem problema você assistir, eu penso na piada e aí eu já começo a rir, é por isso que eu não faço piada também, é por isso que eu não faço piada. É porque é muito engraçado dentro da sua cabeça. Ah, é só na minha cabeça, que eu vou falar e vão falar, poxa Cris, você se rendeu as graças de Panamêndios, eu ia falar que só vai ter spoiler, na verdade, de verão, porque outono é sempre igual, então não tem spoiler. Olha a bosta, que eu pensei em fazer. Bom, a primeira parte, que é o verão, são três episódios, três episódios, já estão disponíveis lá na HBO Go e ele é protagonizado pelo Judy Law, nosso Dumbledore maravilhoso, de Animais Fantásticos e vários outros trabalhos incríveis. E assim, vou pular as partes aqui que a gente falou no outro vídeo de Primeiras Impressões, mas resumidamente, a história se passa em O.C., que é uma ilha no litoral britânico e essa ilha é considerada o coração do mundo. O espírito do mundo. O espírito do mundo. Na verdade, é a alma do mundo, não é o coração do mundo. E pelos celtas, é uma ilha muito antiga, que, por sinal, existe. Tudo bom? Igualzinho. E que, por sinal, eu ontem stalkei o Instagram deles, porque eles têm Airbnb e você pode viver uma experiência em O.C. Imagina. E eu já quero ir, pós pandemia. Beleza, né? Já cavou o seu buraco? Cavarei quando chegar lá em O.C. Mas é uma ilha, então, que, por essas filosofias pagãs, pelos celtas, há muitos e muitos tempos, era considerada a alma do mundo. Então, essa ilha precisa de um pai. Basicamente, é essa a história, sim. Ela precisa de um pai, ela tem um líder espiritual, não é necessariamente religioso, é espiritual. Passando rápido pela explicação, existiu uma comunidade ali funcionando, e aí veio uma pessoa da Inglaterra e falou assim, sou a pessoa que vou mandar nisso aqui. Ah, sim. O vilarejo aceitou e ele se tornou o pai da ilha. E aí ele passou meio que a proteger a ilha. E a ilha passou a prosperar. Exato. A ilha ficou próspera. E, cara, isso é basicamente, assim, basicamente a base de toda a comunidade pagã. Existe realmente esse vínculo com a natureza, esse negócio das estações do ano, de você colher o que você planta, e você tem os festivais de colheita, os festivais de inverno, os festivais de outono. É meio que normal isso, assim. Quem já assistiu vários outros filmes, várias outras histórias, nesse formato que tem conexão com as histórias pagãs, viu que é mais ou menos assim mesmo. E aí, em Olsi, existe, então, essa espiritualidade ali em volta dessa pessoa que dominou a ilha, fez com que ela prosperasse, as pessoas começaram a ter mais fertilidade, mais comida, mais alegria e tudo mais. E meio que a passagem de bola de pai para filho como líder da ilha seguiu nessa família. Exato. Seguiu uma linhagem. E aí, a gente começa a história vendo o Judy Law, que é um cara da cidade, e ele perdeu o filho, e ele está meio que num ritual próprio ali dele, na beira de um lago, liberando ali a camiseta do filho dele e tudo mais, e meio que sofrendo com aquilo ali. É, o filho dele foi morto, mas a gente já descobre que não foi morto, então é... É, não foi. E aí, mas assim, para a galera que mandou mensagem para a gente, tentando entender o que estava acontecendo em Olsi, a gente vai tentar resumir aqui ao máximo, porque nessa primeira parte, que são esses três episódios intitulados Verão, o Judy Law chega na ilha, e ele passa a entender tudo o que está acontecendo ali na ilha, quem são as pessoas, o tempo todo tentando sair, o tempo todo tentando voltar para a família dele que está na cidade. E não conseguindo por três dias. Exato. Não tem sinal de celular, ele não consegue sair de carro, porque, uma curiosidade que a gente não falou, é que não dá para sair nem entrar toda hora da ilha. Isso. Por que? Porque o caminho fecha, a maré sobe, o caminho que liga a ilha, o continente fecha. Fecha. Pelo dia inteiro. A gente fica aberto de 20 minutos. Meia hora. Meia horinha. Meia horinha. E aí, não dá nem para ir andando, porque são três quilômetros, não dá para ir andando em meia horinha. É. E a maré é forte. É. Se você começa a nadar, a maré sobe, e a correnteza é forte. A correnteza meio que vai te puxando. E aí, tem uma parada, assim, ele é meio que recebido por um casal, que é dono de uma hospedaria pequenininha lá na ilha, e ele conhece a Jess, que é uma menina que também é da cidade, e é a esposa do Newt Scamander. Eu esqueço o nome dela. Qual é o nome dela? Jess. A Jess. Você tem foto da Jess? Não, mas eu procuro. Só para botar a cara da Jess aqui junto comigo. Enfim, a Jess, ela está lá, e ela é meio que aficionada pela parada dessa ilha. Ela está lá para o festival que vai rolar, que é um festival meio que para ganhar dinheiro, trazer mais prosperidade para a ilha. E ela está lá, estudiosa que é, para poder acompanhar todos os rituais. E aí, já rola um certo interesse entre os dois, assim, é mútuo, mais ou menos, mas ambos são casados. Então, é uma parada que fica meio esquisita e confusa na nossa cabeça. Bom, nessa primeira parte, dos três primeiros episódios, a gente acompanha a jornada, então, do Sam, que é o personagem do Jury Law, para poder sair da ilha. Ele só tem esse objetivo. Ele não quer ficar ali de jeito nenhum. Enquanto a Jess quer ficar e vai acompanhar o festival, ele quer ir embora, desesperadamente. E aí, a gente vai acompanhando. Várias coisas ritualísticas acontecem. Ele tem várias visões com o filho dele. Não tem foto dela. Eu te mandei foto dela, inclusive, para você usar na live. Ou, quer dizer, no vídeo. Eu estou achando que estou fazendo super live aqui, né? Mas, continuando. Várias coisas ritualísticas. Ele vê, por exemplo, o filho dele o tempo inteiro andando pela ilha. Ele tem várias visões. Eles bebem muito. Enfim, é aquele tipo de sociedade que te compra pelos rituais esquisitoides que tem e você embarca achando que você está super numa brincadeira teatral ali em live action. Mas, na verdade, você está fazendo parte do rolê confuso, entendeu? Daquela ilha, daquelas esquisitices. Não é esquisito, é cultura. É cultura. Não, estou falando da visão da pessoa que está ali. É do tipo, nossa, que incrível. Eles são esquisitos. E eu estou aqui só rindo disso. Mas, não é. No fim das contas, no último episódio do verão, que é o terceiro episódio, acho que ele é intitulado domingo, se eu não me engano. Isso. É sexta, sábado e domingo. Isso. Você descobre que o filho do menino não morreu, o filho do Sam, né? Do Juriló, não morreu. Na verdade, ele foi sequestrado pelo líder da ilha porque o Sam, ele é o descendente e o... The Chosen One. The Chosen One, ele é o cara que tem que ser o pai da ilha, porque a linhagem dele era a linhagem correta. Isso. Para estar na ilha como o líder. O pai atual da ilha, na verdade, é irmão do verdadeiro líder. Isso. Que fugiu da ilha. O avô dele. Isso. Era o líder, era para ser o líder. E aí, ele tem uma história até que ele fala no início do tipo, ah, meu avô, quando serviu a guerra, ele ficou aqui em OC. Mas é engraçado, porque ele não gosta de falar daqui, ele não tem foto, não tem nada. Na verdade, é porque ele nasceu em OC, e aí ele pegou o filho dele e meteu o pé, falou, não quero esse destino nem para mim, nem para o meu filho. Meteu o pé, saiu, foi embora da ilha. E aí, tá lá, o pai do Juriló e o avô do Juriló. Exato. E aí, quem tá lá, é meio que o irmão do cara, né? O irmão do avô. Não. O filho do irmão do avô. Nossa, vai ficar confusaço isso. É o filho do irmão do avô. Porque, tipo, o avô do Juriló era para assumir a cadeira de pai. Isso. O irmão dele. Ele fugiu. Isso. O irmão do avô. Ah, o irmão do avô. Eu achei que era o irmão do pai do Juriló. Pensa só, o Juriló tem, aqui, os trinta e tantos anos, quarenta. O pai dele é que... Cara, que é tipo a Inglaterra, que o rei não quis servir, e aí o irmão gago dele que serviu. E aí, foi uma linhagem torta. O que que acontece? Como o OC é a alma do mundo, ela precisa ser liderada por alguém que esteja conectado com a história. Por alguém que realmente tenha que ser esse líder. E a linhagem que está lá, liderando, não é a linhagem correta. A linhagem correta é a do Juriló. Então, quando eles sequestraram o filho dele, era meio que para corrigir os problemas de OC. Sim, porque a ilha não está prosperando, não está nada. Mas meio que não deu certo. E aí, do nada, o Sam, que é o Juriló, ele chegou lá. Ele chegou muito do nada, ele não foi levado para lá. Então, aí o que dá a entender é que a ilha chamou ele. É, ele foi atraído pela ilha. Porque ele viu aquele inseto vermelho. Aí, quando ele parou de ver, ele tirou a mão assim do inseto da mão dele. Ele viu a menina se enforcando, a Epone. Epona. Epona. E aí, tipo, uma coisa foi ligando na outra e ele conseguiu chegar na ilha. Isso. E aí, a gente termina, meio que o verão, esse último episódio, com ele descobrindo tudo. O cara se mata, o que era o pai se mata. E aí, automaticamente, o Sam está com a bola. É dele o rolê agora. E ele descobre o filho dele ali, ele encontra com o filho dele de novo. E ele entra na casa grande e termina. É, aí a história do Sam querendo fugir da ilha acabou. Acabou, ele não quer mais fugir, ele quer ficar lá com o filho dele. É. Aí, o que a HBO fez? A HBO fez isso aqui, ela transformou esse cara nesse cara. Exato. O que a HBO fez? Ela criou, na verdade, os criadores da minissérie de uma forma muito imersiva e muito legal. Foi uma experiência, sim, que eu jamais tive na vida e eu achei sensacional. Eles criaram, então, essa minissérie em três partes. A gente fala no vídeo anterior que a HBO não ia exibir aqui no Brasil. Mas um dia antes, na sexta-feira, eles anunciaram que iam exibir. Aí eu falei lá, vai a Cris acordar às cinco e pouca da manhã. E aí, eles exibiram no Facebook dele, foram no Facebook da HBO Brasil, foram 12 horas de duração aí. Inclusive, tá disponível lá pra quem quiser assistir ainda. Por tempo limitado. Quatro semanas, é o tempo que vão ficar. Ah, foi divulgado. Eles falaram que vão ser quatro semanas que vai ficar lá. É o tempo pra terminar a série, tá? E aí, eles vão tirar do ar ali. Mas o que que acontece? Essa segunda parte se chama Outono. E ela foi feita de uma forma diferente. Ela foi feita através de uma live direto de OC. Era um teatral, assim, um momento teatral que rolou na ilha. É um teatrão com dezenas de atores. Isso. E o câmera o tempo todo ligado, passando, passeando pela ilha. E chove. Ele começa fora da ilha e ele percorre todo o caminho. Ele volta pra OC com a gente, né? É. Ele entra em OC junto com a gente. Então, assim, esse caminho leva uma hora e meia. Até ver um velho que não fala nada. Até ver três adolescentes que não falam nada. Tipo, ele tá ali invisível. É como se fosse um espírito caminhando pelo festival. E, cara, esse câmera, ele é incrível. Assim, óbvio que tem uma galera. Eu tenho fotos de bastidores já. Já stalkei todo mundo, gente. A gente stalkei a produtora que fez isso. Porque, pelo amor de Deus. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. De fazerem um episodão de uma série. Em 12 horas, em live action. Dentro de uma ilha, durante uma pandemia. Tipo, isso é muito fora da curva, sabe? É. E foi muito bonito. Começou de manhã cedinho, realmente. Foi até de noite, assim. Eles gravaram durante o dia inteiro. Porque o festival que OC faz todo ano. Celebra todo ano, né? O festival de outono. Ele acontece sempre nesse dia. Em que eles fazem meio que a transição. A comemoração, né? Da passagem da vida infantil. Para a vida adulta. De uma pessoa na ilha. É um ritual de passagem que eles selecionam. Um menino ou uma menina. É. Para se transformar num adulto. É. Só que esse ritual de passagem. É um ritual de passagem especial. Porque, pela primeira vez, eles têm um líder. Para trocar. E a ideia é que o líder seja aceito pela ilha. Isso. E aí, gente. É meio que a via sacra. Isso. Que eles fazem durante todo o dia. E, cara. O Júri Ló se machucou. Ele ficou sangrando. Ele se machucou real. A gente viu as coisas acontecendo. E é muito, assim. O cara. Tem uma hora. Que é a hora da última ceia. Que o cara está ali fazendo os peixes. E tudo mais. E o cara está ali fazendo os peixes. Isso. E as pessoas esperando. E a gente também. 15 minutos ali. Com a câmera apontada para a torrasqueira. Para a gente ver. O peixe ficar pronto. Exato. E aí tem o almoço de todo o elenco. De todo mundo da ilha, na verdade. Todo mundo que está participando. E eles almoçam. É. Por quase duas horas é o almoço deles. E eles bebem bastante. Bebem muito. E fumam. Passa a... A Jess. A Jess. Ela é a única que está ali, né? Porque o Sam está participando da Via Sá. Mas tu percebeu. Que no final do terceiro episódio. As meninas lourinhas correm para ela. Elas são filhas do dono da ilha. Sim. É tipo assim. Você vai cuidar de mim. É mais ou menos isso. Não é? É. Mas é muito legal. Foi uma experiência. Gente. Sério. Meus pais chegaram aqui do nada. A gente não sabia. E a gente meio que já estava. A oito horas da manhã. Assistindo. Ou se ir num festival pagão. E aí. A gente fez o almoço com eles. Vendo o negócio. Tipo. O celular da gente acompanhou o tempo inteiro. Depois do almoço. A gente sentou na sala. Eu e o Panda para ver. E meus pais que lutem. Sabe? Eles sentaram com a gente. Ficaram vendo o festival pagão. Até de noite. É. Eles foram embora quando terminou. Eu acho que eles estavam gostando. No fim dos contos. É. Tô bem. Porque quando começou a festa mesmo. Musiquinha. Rave. Rolando. Eles meio que ficaram assistindo de boa. Assim. Engraçado. Engraçado mesmo. Enfim. Foi aleatório. Jogando na lama. Aí a Thelma falou que faria o ritual de jogar na lama. De jogar na lama. Mas foi muito legal. Resumidamente. Então. A história do outono. Para a galera que está acompanhando. E perdeu. E não conseguiu ver. O que que aconteceu? Eles replicam ali tudo. Eles pegam o Sam em casa. A crucificação e ressurreição de Cristo. Exato. Então eles vão. Porque tem gente que não sabe o que é via sacra. É. Não. Eu vou passar pelas etapas aqui. Eles pegam o Sam em casa. E aí levam o Sam para a beira do mar. Onde tem um cara fazendo o peixe na brasa. Para servir na última ceia. Isso. E aí tem uma mesa dentro do mar. São doze homens vestidos de preto. Isso. E aí tem uma mesa dentro do mar. O Sam fica no meio. E ficam seis de cada lado. Seis de cada lado. Isso. É certinho. Seis de cada lado. E aí eles fazem a última ceia. E a gente fica ali assistindo isso. A gente fica comendo e rindo. E fazendo sermão. É. Comendo e rindo e fazendo textão. Em pedaço ainda mesmo. Aí Judas sai. Isso. Aí de repente um cara sai. E ele está com uma tinta vermelha. E eles começam a tacar comida nesse cara. E esse cara tem um negócio vermelho preso no braço. É. Ou seja, ele é a representação de Judas. E aí, o que acontece? Eles estão ali comendo. Aí vão para a casa do Sam. Aí eles saem da mesa. Vão para a casa para fazer o jejum. Aí eles estão dormindo e tal. E o Sam não pode dormir. Ele tem que ficar sentado, acordado assim. É. Aí tipo, chega dois caras que não estão vestidos de preto. E arrancam ele. E começam a empurrar ele. É. Porque ele vai se ferrar. E ele não está entendendo nada. Ele fala, mas peraí. Eu estou cooperando com o negócio. É. Ele falou tipo, ah, eles disseram que não iam fazer nada comigo. Isso. E é isso, sabe? Leva ele. E cara, aí começa a via crise. E o filhinho dele não é um fantasma. Não, é o filhinho dele mesmo que está ali. Está ali na casa. De vez em quando ele aparece e fala assim, ai, meu pai, meu pai, meu paizinho. É, meu paizinho. E é muito doido assim, porque ele vive a via cruz e a gente acompanha. Ao invés de carregar uma cruz, ele carrega um barco. Isso. E aí tem muitas referências, né? Porque a gente está falando de uma ilha. Ele cava a própria cova. Ele cava a própria cova. Tudo é muito cheio de simbolismo, assim. Lembrando que toda religião, considerando que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, e aí estamos falando especificamente do cristianismo, existe o antes de Cristo. E o que que tinha antes? As pessoas não tinham nenhuma filosofia, não seguiam nada. O que regia, mais ou menos, o ritmo da vida das pessoas eram os deuses da natureza. Era isso que as pessoas adoravam. Então, quando elas precisavam plantar, elas precisavam de chuva para poder prosperar. Aquelas plantas ali, aqueles alimentos para eles colherem depois e comer. Então, eles precisavam adorar o Deus que trazia ali a chuva e o tempo que fertilizasse a terra. Depois, quando tinha colheita, eles agradeciam aos deuses da primavera e tudo mais. Então, isso era o ritmo do mundo antes de Cristo. Essas religiões e esses ritos, inclusive dá para ver na série American Gods isso muito, né? Que é a correlação dos deuses antigos e novos. Que se passaram para outras religiões também. Então, é muito bonito você ver esse simbolismo sendo aplicado em outras características. Mas a gente tem que... É aquela parada. É um outro lugar. É. O personagem do Jude Law, o Sam, ele resolveu aceitar ser o líder deles para ficar junto do filho. A gente não sabe o que vai acontecer no inverno. A gente não sabe se ele tem mais algum plano, se ele de fato vai se entregar. A gente não sabe nem como vai ser a participação dele, né? Na verdade. Porque o inverno, que são os últimos três episódios da série, ele vai ser protagonizado por outra pessoa. Que a gente já fala. Mas seguindo aqui no outono. Então, ele cava a própria cova. Depois, ele puxa o barco durante toda a via cruzes ali até o mar, de fato. E, cara, ele é maltratado por todo o caminho. Ele cai. E aí, tem uma hora que a galera de Terno Preto, que são, na verdade, os apóstolos dele, fala assim. Cara, a gente vai tentar ajudar. E aí, eles levantam um pouco o barco. E os outros caras impedem. E ele também diz que está forte. Mas a gente fica muito na dúvida ali, sabe? Durante a imersão, no sábado, a gente ficou... Foi sábado, para quem está vendo depois, foi sábado, dia 3 de outubro. Foi muito dolorido, assim. Porque o próprio Jury Law, e aí, falando do ator mesmo, ele estava com uma cara de muito sofrimento. Ele estava machucado. Ele estava andando naquele lugar onde tem conchas quebradas, sabe? Na beira da praia. Cascalho. E machuca, né? A gente sabe. Não dá nem para andar descalço. Arrancaram a roupa dele, deixaram ele só de cueca. E aí, as costas dele estavam arranhadas. Estavam arranhadas e escorrendo sangue. Botaram um negócio aqui que tinha meio que assim, simbolizando a coroa de Cristo, né? Com espinhos. Muito lindo, gente. Assim, foi uma obra de arte. E ele é levado até o mar, onde ele fica em cima de um pedaço de pau, assim. E simboliza a crucificação. E ele é deixado ali. As pessoas vão embora. As pessoas ficam um tempo e depois elas vão embora. Pessoal, o cara acordou, comeu um peixe, aí ele foi jogado de um lado para o outro, aí arrasta o barco vazio, e aí, tipo, ele está desesperado, cansado, machucado, ele ainda tem que ficar em pé em cima de um toco, no meio do mar, uma hora cai. É. Aí, na hora que ele caiu, a gente não sabe mais o que aconteceu com ele. É, a câmera meio que foi para outro canto, que era a hora do almoço. A hora do almoço. Aí a galera foi almoçar e a galera está rindo almoçando. Se divertindo. No momento que ele caiu, todo mundo virou as costas e saiu. É. E isso é muito humano, né? Você dar as costas, você viu o teatro que você queria ver, agora está tudo bem. Aí, horas depois, aparece um caminhãozinho levando os dois corpos, porque é ele e um garoto. É, o adolescente que está fazendo o rito de passagem. Eles estão mortos, eles jogam num buraco, na cova que eles cavaram, e aí, é isso, tampa e acabou. Acabou para eles. E aí, a gente volta para a galera e começa o festival de fato. E, cara, rave, encosta o carrinho, o carrinho do próprio Sam, inclusive aquele carrinho branco que apareceu no verão inteiro. E aí, encosta o carrinho, levanta a mala do carro, e aí começa a tocar música. Tem meio que um caminhão de, tipo, trio elétrico, assim, lá. Começa a tocar música de rave, luzes de rave. E o câmera, deixa a câmera. E vai dançar. E vai dançar, sabe? E a gente fica ali, tipo, tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-tum-tum-tum-ti-tum. Juro, a gente ficou, o que, umas duas horas vendo rave, não foi? Foi. Cara, são 12 horas. Foi muito tempo vendo rave. É tudo muito lento. É muito lento. Tudo muito devagar. É. Realmente, é um reaprendizado para você ver. E não tem edição. Não. E é um reaprendizado mesmo, de, cara, eu preciso ir do ponto A ao ponto B. A distância são 20 minutos de carro, e vocês vão comigo 20 minutos lento. Isso. E é isso. E aí, do nada, o câmera volta, pega a câmera, começa a andar no meio das pessoas. Nisso, todo mundo para, olha para o... Não, primeiro, preciso ressaltar aqui que está todo mundo bêbado e drogado. Isso é pegando. Eles estão muito loucos, cheios de lama. Isso. Ah, eles fizeram um ritual, que tem tipo um ofurô, assim. Uma piscina de lama. De lama, e eles fizeram meio que o batismo na lama, sabe? De todo mundo. Então, está todo mundo, tudo cagado de lama, dançando horrores, se pegando, todo mundo se beijando, se esfregando. Isso. Rave, gente. Muito louco. Aí, do nada, todo mundo para de dançar e fica olhando para o horizonte. O problema é na direção. Quando a câmera vira, é o Júri Love. É o Júri Love. Todo sujo de terra, tipo o The Walking Dead, sabe? Isso. Ele ressurgiu. É. E aí, eu não sei para onde essa série quer ir. Então, mas aí... Porque no final do terceiro episódio, tem a parada do enxame de... De gafanhotos. De gafanhotos que vão embora. Que vai embora da ilha. Eu acho que ele tirou a praga no momento que ele assumiu a liderança da ilha. Isso. Porque a ilha estava amaldiçoada, né? Mais ou menos. Mas todo mundo fala que ele é a sombra. Exato. Talvez ele amaldiçoou tudo. A coisa que, assim, me chama muito a atenção é que a gente está falando de uma série que se chama O Terceiro Dia. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Isso. O nome de Jesus nessa religião pagã ali é Esus, né? E ele tem essa ressurreição aí que acontece nesse dia aí. Que ele morre, faz a Via Sucruces lá e volta e ressuscita. Isso. E vida que segue. E aí levam ele para uma outra roda que está todo mundo com fogo. Já, já é de noitão, assim. É, limpam ele. É, limpam o fogo. Botam uma roupa branca nele. Sim. E aí, de uriló, já está sorrindo. Graças a Deus, sabe? E aí, ele não está mais sofrendo. Ele está outra pessoa. Outra pessoa. Voltou felizão. Sou líder da ilha. Vocês que me sirvam e tudo mais. E aí, eles fazem um caminho muito bonito, assim. Durante a noite, pela ilha, com tochas e aquele negócio, assim, tipo de festa junina. Que faz brilho, assim, ó. É lindo aquilo. E aí, musiquinha de tambor. E eles estão meio que anunciando que ele é o novo líder da ilha. Andando pela ilha à noite. Aí, do nada, no meio do caminho, ele para. É. Aí, mostra o filho dele na outra ponta. Ele pega as mãos do filho e vai embora. E acabou! E, assim, a galera está vindo para cá, comemorando em direção à câmera. E ele está indo de costas, meio que voltando para a ilha. E aí, é aquela parada. O final, que são três episódios, que começam amanhã. Começa a ser exibido amanhã, dia 5 de outubro. Vão ser três episódios finais. E são intitulados Inverno. Eles foram dirigidos por uma mulher, pela Filipa. Esqueci o sobrenome dela. Mas é protagonizado pela Naomi Harris. E ela vai interpretar a Ellen, que é uma mulher que chega na ilha e a gente não sabe quais são os objetivos dela. O que ela está indo fazer ali. Qual é o rolê dela no inverno. A gente não sabe se o Sam estará como líder da ilha. A gente não sabe se é especificamente depois que o Sam passa pelo que passou que ela chega. Ou se passa um tempo depois essa Ellen chega. A gente não sabe de nada. Olha a foto da Ellen aí. Uma foto da Ellen. Peraí, deixa eu só aumentar aqui. Ellen. Essa é a Ellen. É a nossa foto até. É a protagonista do inverno, né? Que começa amanhã. E aí, é isso. São três episódios para meio que finalizar essa história. E a gente entender, ou não, aonde eles querem chegar com isso tudo. Porque a princípio parece ser um ritual de uma comunidade muito fechada, que tem muitas coisas. Tipo, são milhares de anos, desde os celtas eles levam essas culturas e vão transformando. Transformaram o cristianismo, vão se transformando. E assim, o legal é que existe a discussão, por exemplo, sobre fanatismo religioso dentro de pequenas comunidades. Isso é discutido dentro da própria série. Isso não é considerado fanatismo por quem está lá. A partir do momento que você nasce numa comunidade religiosa, com um líder religioso, se ele fala que vai ter o fim do mundo e é isso, todo mundo acredita. Não existe questionamento, sabe? E aí você volta no tempo e pensa, cara, quando Jesus apareceu do nada falando que era filho de Deus, todo mundo só acreditou, sim. Porque ele cuidava dos pobres e oprimidos, das pessoas que eram renegadas da sociedade, eles não tinham ninguém para se apoiar, ninguém que ouvisse eles. Ele melhorou a sociedade ao redor dele. Exato. E assim, considerando que, para quem acredita no cristianismo, Jesus realmente existiu. E para quem não acredita, alguém existiu, gente. Porque alguém existiu. Nem que tenha sido uma grande pessoa, filósofa, muito legal, que ajudou um monte de gente. Então, assim, a gente sabe que esse tipo de fé, esse tipo de crença, ele acontece muito principalmente pela prosperidade que você busca para a sua vida. E a série traz essa discussão. Muita gente mandou mensagem perguntando se era de terror. Ele tem algumas imagens desconfortáveis, porque é folk horror, né, que fala. Mas eu não me assustei em momento nenhum, gente. Eu achei, tipo, muito de boa. Foi, foi sim. Né? Foi sim. É aquela parada, né? Tem sangue, tem viagens, tem uso de drogas, tem abuso físico, mental. É. Tem umas cenas muito fortes de... Ah, uma coisa... A pessoa tá aqui é porque ela já viu, né? Ah, sim. Esse daqui tem tipo de coisa. Então, é. Tem isso aí. Tem tudo isso. Então, eu acho que é uma série muito gostosa. Ela tá trazendo uma proposta muito diferente, sabe? Criando uma imersão repartida por estações do ano, o que já é muito bonito de se ver dentro dessas religiões pagãs e tudo mais. Então, eu acho muito legal, assim, esse tipo de narrativa. Eu acho que a HBO foi super ousada de entregar esse tipo de história. Ainda mais esse ano, né? Que a gente tá tão buscando imersões de diversas formas pra sair um pouquinho de casa. Eu acho que foi, assim, muito acertada essa experiência. Eu amei a primeira parte do verão, amei a segunda parte do outono. Tô muito ansiosa pelo inverno, pra saber o que vão nos trazer. E aí, já fica aqui a nossa promessa de que daqui a três semanas, quando terminar o inverno em O.C., a gente volta aqui pra contar pra vocês o que a gente achou do final dessa história. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber é que o Sam, agora, ele é o líder de O.C. Ele é o pai de O.C. e o filho dele tá lá, porque ele vai ser doutrinado durante toda a vida dele pelo Sam para se tornar o líder um dia dessa ilha. Caraca, ele abandonou tudo. Abandonou tudo. Trabalho, família, tudo. É, com 40 mil libras roubadas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui se vocês estão assistindo The Third Day, se vocês estão gostando da série. Se conseguiram assistir as 12 horas. Sim, eu vou deixar aqui na descrição o link das duas partes dessas 12 horas, porque foi dividido em duas partes, porque deu uma quebradinha na live. Então, eu vou deixar aqui o link da primeira e da segunda parte, pra vocês já irem direto, quem quiser assistir. Outra coisa que eu ia falar pra vocês é, eu sei que essa é uma série super nichada, e não é todo mundo que vai assistir. Ela não é uma série popular. Então, se você conhece alguém que tá assistindo essa série, manda esse vídeo pra essa pessoa, pra poder bater papo com a gente sobre isso, porque a gente tá se sentindo muito sozinho nesse rolê, assistindo The Third Day. Eu sei que não é todo mundo que tá conferindo mesmo. E isso daqui é mais uma prova pra vocês de que raramente a gente faz conteúdo aqui no nosso canal focado na grande massa popular das visualizações. Isso, nós somos fãs. Exato. E a gente faz coisa que a gente gosta. E a gente só fala o que a gente acha que vai ser divertido pra vocês. Exato. Então, assim, se eu tô aqui falando junto com o Panda de que The Third Day é uma experiência incomparável, é porque é, gente. Assista e conta pra gente o que vocês acharam. E se por acaso vocês entenderam qualquer coisa diferente da gente, comenta aqui também, tá? Porque a gente pode ter entendido tudo errado, e vocês falando, eita, gente, que ele não vira a mesma coisa que a gente, não. Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião também sobre essa série. Exato. Beleza? Beleza. Beijo, obrigada por ter assistido aqui. E até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri